Voltamos com o Conversas Cruzadas e a Lei da Palmada. E a consequência nas escolas? Professor Deraldo, como é que isso vai ser tratado lá com os alunos, na relação com os pais e também a questão legal envolvida? Vai mudar muito o que é feito hoje nas escolas? Olha Paulo, o Colégio de Aplicação, se a gente for fazer um comparativo com as escolas da rede, pode ser que ele esteja em um patamar um pouco acima. Nós temos hoje uma equipe pedagógica na escola de psicólogos e a gente procura sempre encarar esse tipo de problema, trabalhando com a família, um trabalho conjunto de equipe. Mas é uma situação bastante complicada, como eu falei lá no início. Até que ponto a gente pode interferir no andamento da família e na educação que os pais querem colocar nos seus filhos, seja ela certa ou não. Então nós temos que ter muito cuidado nessa abordagem para que não haja uma ruptura da relação escola-família, que é muito comum isso acontecer, muito comum. Na política de assistência social, nós podemos observar, por exemplo, o papel dos centros de referência de assistência social, o papel dos centros de referência especializados de assistência social, o serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos, que daí vem a segurança da convivência, a convivência como direito social para o cidadão. E aí os grupos, por exemplo, voltados às famílias, podem trabalhar essa situação de orientar a educação da pedagogia sem violência. Mas vai ser pacífico dentro das escolas? Estudo? Deveria ser, né? É, deveria ser. Deveria ser. Mas, como eu disse, depende da forma como cada família vai encarar essa abordagem. E nem sempre é muito fácil. Tem municípios que já estão se mobilizando, né? Então tem o município de São José, que já entrou em contato com profissionais, eu já fui contactado também por uma psicóloga do município para dar palestras sobre limites nas escolas municipais. É o grupo em frente. É o grupo em frente que está já mobilizado para isso. Tem ocorrido com muita frequência, surge sempre no noticiário, informações de alunos agredindo professores. Sim. Professores ainda agridem os alunos? Que eu saiba não. Acredito que sim. É, mas a minha verdade é muito diferente. Minha verdade é muito diferente. Agridem sim. Mas pelo menos não temos agressão de alunos também. Se a gente considera a agressão de uma forma mais ampla, né? Não restritamente à questão física, né? Aí isso se evidencia, quer dizer, é mais difícil de evidenciar, mas se percebe mais comum, né? E aí envolvendo uma série de questões, né? Com relação aos recursos que se tem na educação de um modo geral e a posição do professor diante de tudo isso. A agressão, a agressão, a física é só uma. É, pois é. Mas se for fazer uma peneira entre os professores, eu acho que a gente vai perceber vários a ponto de. Muitos professores a ponto de agredir sim. Isso está um perigo. Parece que está todo mundo em vias de, né? Nesse ambiente. Tanto os pais com relação à escola, quanto os professores, os alunos com relação aos professores. E a escola pública é muito pior do que a escola particular. Muito pior. Porque a escola pública, todo mundo se acha o dono. Na verdade, são os donos. São os donos. Mas são os donos com os limites do papel de cada um. Também são responsáveis por... O que me espanta é que, às vezes, na escola particular, é que os pais não abrem a boca. Aceitam tudo passivamente. E estão pagados. Sim. Enquanto que na escola pública é o inverso. Não pagam, porém, todo mundo quer moldar a escola à sua família. Isso é uma coisa muito complicada. Imagina, uma escola com mil alunos, ter mil escolas ali dentro, fica muito complicado. Agora, a legislação, além de prever penas mais duras para os casos mais graves, ela prevê também um encaminhamento para a orientação psiquiátrica dos agressores. Aqueles casos que não têm o enquadramento na lei penal. O que é que vai fazer isso? Os centros, os CAPS, CAPS-AD, são centros de atenção psicossocial. Então, os municípios têm obrigação, principalmente os de grande porte, aqui na nossa região, praticamente todos, grande e médio porte, têm obrigação de ter essa estrutura, esse órgão vinculado à Secretaria de Saúde. Então, os municípios precisam implantar os CAPS. Aí tem CAPS só para criança, que é o CAPS-I, e tem CAPS para adulto, que é o CAPS-2, e o CAPS-AD, inclusive para aqueles que precisam da intervenção, da drogadição. E estão estruturados para atender e... A maioria dos municípios não. Resultaram resultado satisfatório? A maioria dos municípios ainda não. Entendendo que os CAPS, eles não têm o foco exclusivo para atender a essa demanda, essa demanda de transtornos mentais, e transtornos mentais decorrente do uso de álcool e outras drogas, né? Então, é mais um atendimento que vai ser encaminhado. Não existe algo específico para isso. É mais um atendimento, mas eu acredito que, na maioria das vezes, não é mais um. É alguém que, de alguma forma, já é ou deveria ser usuário desse serviço, por outras questões. A demanda não vai aumentar, então? A demanda vai aumentar em função de encaminhamento e da questão de obrigatoriedade disso. Mas é a demanda que aparece, na verdade, né? Porque a demanda real é... Provavelmente vai ser a mesma ou muito próxima da mesma. Bom, para concluir, eu quero uma opinião bem rápida de todos para os pais que estão nos acompanhando neste momento. O que fazer com os seus filhos e o que fazer em caso de conhecimento de situações que colocam crianças e adolescentes em situação de risco? Começo com você, Vilza. Quando, em casos extremos, em que os adultos verificam que a criança está em situação de risco, deve ser, sim, comunicado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão criado justamente para interferir nesses casos específicos de violência nas famílias. Agora, aquilo que eu falei, se vocês pretendem ter filhos tolerantes, pacientes e sábios, sejam pacientes, tolerantes e sábios com seus filhos. Por mais que a vida moderna exija de vocês, pais, sejam tolerantes, que os seus filhos vão ser também. Luciana? Vou deixar só uma frase para refletirmos, né? Saber dizer não também é amar. E Daira? E aí eu vou continuar a tua frase, então. Saber dizer não. Pais, busquem se informar sobre como dizer não. Entre na internet, sim, para pesquisar, para lerem textos sobre educação. Procurem livros sobre educação, fazerem cursos sobre como dar limites aos filhos sem precisar usar a palmada. Se instruam para fazer isso com segurança, sabendo o que vocês estão fazendo. Juliana? Então, me parece que as colegas já falaram bastante da questão da orientação como foco principal na educação dos filhos, né? E entendo que, acima de tudo, não é uma questão de penalizar quem age de forma diferente que vai mudar essa cultura de imediato. A gente precisa ir muito além disso. Professor Deraldo, na escola, a gente entende a criança quando a gente conhece a família. Então, o conselho para os pais, eduquem seus filhos, amem seus filhos, abracem seus filhos, sejam pais de verdade, que aí a nossa sociedade começa a mudar. Se não começar na família, o processo se perde. Sejam pais para os seus filhos. Muito obrigado a todos pela participação. Conversas cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. O programa volta amanhã. Boa noite.